E aí galera, beleza? Febats daqui! E bom galera, estamos aqui voltando com a nossa série de The Uncertain E bom, agora o RT está indo para a cidade com o seu carro E o nosso objetivo é ir atrás dos dados perdidos do nosso informante Pra quem não tá entendendo é nada Estamos aqui jogando The Uncertain Que é um jogo onde nós somos esse robô chamado RT Não do Twitter, mas RT E nós estamos trabalhando para... Para os rebeldes aqui desse jogo Porque estamos vivendo em uma sociedade onde os humanos foram extintos e só tem robôs Só que nós acabamos de descobrir que tem humanos E que a polícia, a polícia tipo, quer eliminar todos os humanos E a gente quer salvar os humanos Então vamos lá, a gente tá aqui na casa do informante Vamos dar uma olhada em tudo Tá Beleza Hum, tem um carro... Ué, é pra arrumar o carro? O que que é isso? É pra cortar o carro? Vamos ver Se minha prioridade já tivesse mudado, eu certamente não teria esse carro antigo para ter algumas peças úteis Ah tá, beleza Não preciso disso agora Além disso, seria irracional usar meu cortador para essa finalidade Tá Então vamos lá galera Vamos entrar na casa do informante E vamos ter que encontrar o apartamento dele Tá, tem um flat zero aqui Tem a caixa de correio Não é aberta bastante tempo Caixa de energia, tá tudo bem Ali Ah, o que que tem? Ah tá, ali é pra subir, vamos ver esse gerador Controle de temperatura Foi desativado Porque provavelmente é um inútil Tá Tudo bem, tem duas portas aqui Mas provavelmente é a mesma coisa Opa, essa daqui tem a mãozinha Essa daqui é muito diferente Quem está aí? Não tem ninguém em casa Vai fi, abre a porta aí Não posso deixar você entrar, tá, tudo bem Então deixa, eu esqueço Esquece, esquece, vamos Bicicleta, vamos pegar a bicicleta Eu prefiro um aerocarro Tudo bem, vamos subir aqui as escadas E vamos ver o segundo andar, né Primeiro andar Nada Nudo Beleza galera, vamos lá É... Tudo aqui parece estar meio corrompido Só tem Uma porta Que dá pra abrir Então vamos aqui abater primeiro Atrás da polícia Não pode ser aberta Sem equipamento especial Fih, é só você Ah tá, aquele equipamento Pensei que era a barra Poderia cortar a fechadura Com o cortador Mas se eu ativar o alarme Eu ficaria exposto Pega a bicicleta Pega a bicicleta agora Oxi E ele achava que aquela outra bicicletinha ali Dá certo Tá, entendi A gente vai ter que pelo jeito Trick or treat Cortar alguma coisa da energia Pra, né Fazer assim Pra acabar com o negócio Tá, ali é controle de temperatura Então a energia Aqui Tá, vamos ver a correspondência Primeiro O que os humanos usavam a vaca de casa E falaram que receberam o correio É, bem pouco confiável Tipo Se confia nos correios Aí fala que saiu pra entrega E que Você não tava em casa Mas na verdade Os caras nem saíram de casa Provavelmente A gente vai ter que vir aqui Cortar a energia Vamos ver, vamos ver Maximum power capacity 1.21 gigawatts Tá Gigawatts Agora normalmente pesquisar, tá Minhas prioridades Têm que pensar Tem que pensar Clementine Tudo bem Vamos um pouco do outro lado Ver o que vai rolar Gostei dessas luzes aqui Pô, essas luzes são mó da hora Beleza, galera Eu já consegui descobrir Como que a gente vai Até aquela porta De outro modo Porque lá no beco Onde a gente achou O boné da Clementine É... Tem uma escada Que a gente pode puxar ela Mas precisamos De alguma coisa Pra puxar ela E foi aí Que eu fui lá Naquela bicicleta Eu explorei Todo aquele andar lá E na bicicleta A gente conseguia pegar O negócio do freio Dela Alguma coisa do tipo Eu acho que Acho que agora Vai Dá pra me amarrar nisso Ó, porque o meu objetivo É puxar a escada Eu peguei o negócio Da bicicleta Ali o boné da Clementine Putz, eu pensei que agora Ia Ia dar Só abrir pra puxar Oxi, isso daqui Não tinha aqui não, né, galera Melhor guardar Última carga Do cortador Pra janela Acho que não parece resistente Oxi, eu não lembro De ter visto isso, gente Rapaz Não consegui Não perder o cano com a mão Preciso encontrar algo pesado Pra quebrá-lo Mas pra que Quebrar esse cano Esse cano Leva até o andar de cima Mas ué O objetivo Não é puxar a escada Eu sei que eu toquei lá na bicicleta Não peguei nada, não Pera, será que agora A gente pega aquele Blocão de concreto Porque, meu Ele tá muito, tipo Ele tá muito visivelmente Um bloco de concreto Sabe Com certeza é ele Por que eu precisaria Eu precisaria de concreto Com o Ué, calma Oxi Esse bloco aqui Não tava opção, não A minha ideia seria Amarrar uma corda Lá da bicicleta Nesse bloco E levar ele até ali Mas agora a gente Tá com esse mini Pedaço de concreto Pra quebrar o cano Mas o que a gente Vai fazer com o cano Não, calma lá Calma lá Calma lá Que eu não tô Aqui eu não tô Né Não tô entendendo muito bem não Não tô entendendo muito bem não É a ideia do Do RT É com o cano mesmo Eu não tô entendendo Essa ideia do RT O que ele quer fazer com isso? Um desses canos raros Em que a força bruta É mais eficiente que a ciência É, realmente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vai Boa Isso daqui vai dar ruim Isso daqui vai dar ruim Porque ó Tá espalhando líquido ali Vai Vai pegar no circuito Vai pegar fogo Vai explodir Aquela casa Pior que eu não sei o que é aquele cano lá Mas a minha ideia seria Pegava, sei lá Nem que seja a guia da bicicleta E jogava lá em cima É muito mais fácil Que pegar uma pedra Pra quebrar um cano Pra puxar a escada Né Agora você vai subir no concreto Oxe, por que que não pode pular? Você é um robô, amigo Isso Era essa a minha ideia Desde o começo Caraca O que que ele só não Né Só não Empurrou o negócio Vai amigo Aê Você pulou Parabéns Isso se chama pular Que E Que E Espaço Beleza Subimos Tudo bem Ótimo Ok Vamos ver o que tem lá dentro E se a gente consegue Recuperar os discos De dados Que a rebelião Precisa A rebelião É a rebelião Precisa Porque esse daqui Era o nosso informante E pelo jeito Ele foi pego Ótimo Por que que ele não entrou Pra aquela janela Que já tá aberta Ele é um robô Né Gente Ele é um robô Polícia passando Beleza Parece que a polícia não me viu Ahn Tá Livros Encontro o disco de dados Vamos ver se não Não posso cargar mais materiais No momento Eu better come back later When I have the chance To digitize these books Que digitalizar esses livros Aqui ó Aqui ó Pronto É esse daqui Você não vai acreditar Mas ele começou a fazer Um robô modista Se sequestrou o Aerocar Não acredito que ele seriam Uma coisa dessas Talvez seja uma falha de energia E desativar as atualizações automáticas Do Jack Todo caso Escute Turn off Os automáticos de Jeff Just in case Sim, realmente Sim, realmente Realmente Então por isso Que ele Virou Rebelde Porque ele Desativou As atualizações Tá Calma Tem um papelzinho ali Tem um papelzinho ali É Peter Eles sequestraram Minha esposa Minha filha Enquanto nós estávamos Procurando por suplais Eu não tenho ideia De onde ficar E o que vai acontecer Eu pisei fora Por cinco minutos E quando eu voltei Eu vi eles sendo Escoltados no carro da polícia Eu sou um idiota Eu podia ter ficado lá É Ficado lá Mas não Eu fiquei assistindo Que nem um covarde Eu não consigo me perdoar Eu não consigo ficar aqui Com você Peter Obrigado por Por tudo Você sempre me ajudou Irrita É Por favor Tome conta do grupo Eu devo achar minha família A todo custo Ah Minha carga Vai durar 21 horas E está A atualmente A 87% Isso é um bom status Desde que a polícia É incompatível Ah Eita Eu não sabia disso Que o negócio da polícia Era incompatível Com o deles Tá E aí E aí E aí E aí E o disco de dados Tem um computadorzinho aqui Vamos ver o computadorzinho Vamos dar uma hackeada Ali no PC Uma arma Uma arma Que não é produzida há muitos anos Então é totalmente nítido Não faz sentido desmontá-la Porque é muito primitiva Para funcionar Uau Bom, vamos lá, né, gente Contém informações úteis Para me encontrar Podem me ajudar A encontrar o disco de dados Chamada Nada Por que você não responde Se os sistemas estão funcionando Vou transferir o grupo Para evitar riscos Te aguardo no núcleo Eu instalei mais um protocolo De defesa Verifique o quadro Você vai precisar da chave Ok Meu caro amigo Aceite minhas desculpas Por enviar essa carta Sem a sua autorização Tá, beleza Nada demais Autorização de firmware Utilização do sistema de estabeleição Blá, 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 blá Nada Eu preciso deletar essa mail Para que ninguém nunca lê Ok Vamos deletar Beleza Foi Tá, agora volta A procurar o disco de dados Quadro Será que vai estar Atrás do quadro, gente? Olô Provavelmente o código será Com o tempo que estou procurando É, mas vai precisar da chave Certeza Ah, tá Preciso contactar o Gregory Eu pensei que lá era a chave Vamos lá Gregory, alô Beleza A gente tá falando aqui com o Gregory Falando que a polícia já esteve aqui Vascurou o local Data, nós estamos em problemas O disco está provavelmente ainda aqui Eu encontrei um segredo seguro Que não foi aberto pela polícia Mas eu não sei como abrir O que mais encontrou? Mensagem unida Foi recebida a menos de um dia Provavelmente depois que a polícia visitou o apartamento Tinha um encontro em um lugar chamado de Onuk Se você não encontrar o disco aqui Deve ir lá conferir Tudo bem Ah, entendi Tá Tá Tá, o Nick vai vir então Ele vai abrir o negócio Beleza Ô louco Eu pensei que ele vinha aqui Mas na verdade não Ele vai fazer tudo online Vamos lá Caraca Eu vou ter que hackear Aham Beleza Vamos lá Eita, que que é isso Tá Pelo jeito a gente tem que ir formando O número que aparece Isso é um 7 Não Aê, 7 Esse foi um dos números Beleza Agora a gente tem que ver que número forma isso daqui Então é 7 8 7, 9 7, 9 Calma Muda aqui 7, 9 Beleza Ah, vamos lá Deixa aqui Tá Pelo jeito é 7, 9 9 Ah, mas por que que fez barulho com esse Olha lá Fez barulho com esse Que loucura Ah, olha aí Gente, olha aí Calma É um 5 É um 5 Não é? Filha da mãe Filha da mãe É um 6 Olha aí Quase Mas foi complicado É complicado isso daqui Beleza Provavelmente isso daqui é um 8 agora Putz Calma lá Calma lá É complicado Ó Ó Ó 7, 9, 6 Agora é um 7 Será? Eu acho que é um 7 Eu acho que é um 7 Eu tô torcendo por um 7 Eu tô torcendo por um 7 Vamos 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 Não, eu quero 7 Não tem 7 aqui Ó Tá indo, galera Tá indo Tá chegando Tá chegando Beleza 7, 9, 6 9, 6 Conseguimos E agora nós vamos abrir o corte E vamos ver o que tem dentro Uma chave Antiga Véia Credo Tem mais véio que Não há disco de centro Mas parece que eu encontrei a chave mencionada na carta Preciso me arriscar em ir no bar chamado Núcleo Onde provavelmente encontraria algo útil Ou não Tá, você não vai pegar mais nada no cofre? Tem tanta coisa lá pra você? Beleza, tá, vambora 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 Eu não vou encontrar mais nada aqui Realmente Então, vambora Então, gente Eu vou mostrar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like E até o próximo vídeo De The Uncertain Fuuui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau